Paulo Rodrigo, tem mais dos bão. E por que que acontece essas coisas? Porque os piores a gente permite que eles aprontem e ainda em espaços de todos nós. Forfé, pancadaria, pardieiro e já sucessivos fins de semana. Quase que deu morte ontem. No vídeo gravado por testemunhas, uma jovem aparece toda ensanguentada. Ela foi ferida a golpes de faca e é amparada por populares. Bastante machucada, a mesma moça recebe apoio. Segundos antes, ela aparece no meio de uma confusão generalizada. Gritos, barulho de garrafas quebradas, roncos de moto. Tudo isso compõe a noite em Agudos. A briga teria começado na semana passada. Na mesma região da cidade, a confusão aumenta. Ainda não se sabe por quais motivos, mas as mesmas pessoas estão envolvidas em uma briga de mulheres. Jovens ficam aglomerados e, num certo momento, um rapaz é atingido por um golpe. Quem o agride usa um banquinho de madeira. Bem na avenida, duas mulheres começam a brigar. Dezenas de testemunhas apenas observam e não fazem absolutamente nada. Em outro ponto, a mãe de uma das envolvidas agride uma outra mulher. Faz várias ameaças. Até que uma outra jovem entra na confusão e as agressões aumentam. Um dos pontos onde ficam concentrados os jovens e adolescentes aqui em Agudos, especialmente aos fins de semana, é esse aqui. Essa avenida é a José Nogueira de Abreu. Ela é uma avenida marginal, ela termina bem pertinho desse ponto onde nós estamos e ela fica ao lado dessa aqui, que é uma avenida principal, a Carvalho Pinto. Que, inclusive, é o acesso, repito, principal à cidade de Agudos. A avenida, portanto, sempre muito movimentada. São centenas, às vezes milhares de jovens que ficam por aqui. E aí existe a informação do consumo de bebida alcoólica, existe também a informação do consumo de entorpecentes. E se tem o consumo de entorpecentes, tem o tráfico de entorpecentes também. Portanto, um problema, cuja solução está muito distante. Segundo testemunhas, que preferem não comentar o caso, na mesma região de Agudos, são pelo menos três pontos de concentração de jovens e adolescentes. Aqui também fica uma base da Polícia Militar. Nem PM, nem Polícia Civil e nem a Prefeitura se manifestaram sobre as confusões. Não, 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 não.